A diabetes é uma doença extremamente séria e que pode levar as pessoas a ter problemas renais, problemas nos olhos e no coração também. Um simples exame da glicose, o hemoglicoteste, em jejum pode indicar se você tem diabetes ou não. Medidas acima de 126, duas medidas, ou em qualquer horário do dia, em jejum ou não, acima de 200, indicam diabetes. As pessoas que têm glicemias acima de 99, entre 99 e 126, elas podem ter diabetes ou não e precisam fazer um teste mais apurado, com uma carga de glicose. É muito importante que nós façamos a prevenção. A picadinha no dedo pode salvar a sua vida ou pode fazer você ter um diagnóstico precoce que não leve você a uma máquina de hemodiálise. Então, nós vamos fazer aqui um exame de glicose para você ver como é simples um exame que você pode fazer. Então, pessoal, esse é um exame do hemoglicoteste. Esse é um exame simples, rápido, útil. Não é um exame que substitui a glicemia de jejum, mas é um exame muito bem utilizado para, por exemplo, controlar o diabetes ou para fazer um exame para tentar diagnosticar o diabetes para uma população em geral. Quando necessário, esse exame é realizado. Não significa que todos devem fazer, toda hora, mas ele é um exame muito bom de ser realizado. É uma prevenção, junto com o diagnóstico realizado pelo médico, junto com o questionário. É um exame muito útil, assim como o exame de urina. Um exame simples de urina também é muito bom para avaliar a função renal. O resultado do hemoglicoteste, do exame da glicose, deu 89. É normal. Um exame abaixo de 99 é normal. A missão da Fundação ProRim é salvar vidas. Visitem ônibus. Previnam-se. É muito importante para toda a população. Obrigado. 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 Obrigado.